A Conferência Internacional da Rede Waterlet, Tensão sobre Justiça Ambiental e Justiça Social na América Latina, o caso da água. É um prazer receber a todos aqui no Memorial da América Latina, um local que tem um significado cultural, histórico e artístico da maior relevância, não apenas para nós brasileiros, mas para muitos colegas que já tiveram a oportunidade de se apresentar aqui. E para dar início, então, a essa sessão de abertura, eu vou convidar o professor José Esteban Castro, da Universidade de Newcastle. Por favor, Esteban. Professor Esteban, coordenador geral do evento, que divide comigo a coordenação local. Vamos receber com uma salva de palmas. Gostaria de chamar também o Juan Carlos Marim, nosso decano, professor da Universidade de Buenos Aires. Marim, prazer em recebê-lo. Professor Juan Martinez Allier, da Universidade Autônoma de Barcelona. Acho que está por aqui. Professora Sônia Janezella, presidente do Programa de Pós-graduação em Ciência Ambiental, que apoia esse evento. A professora Marcionila, da Universidade Estadual da Paraíba, está chegando no voo. Se ela chegar ao longo da conferência, dessa abertura, ela vai estar ocupando o lugar ali. E o Marcos Galego, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, representando nesse ato, o secretário Eduardo Jorge. Prazer em recebê-lo. E por razões óbvias, de propósito, por último, o nosso anfitrião, doutor Fernando Lessa, presidente da Fundação Memorial. Por favor. Muito bem, então, dando início a essa cerimônia de abertura, cada um dos membros que compõem a mesa vão expor em até três minutos. Uma saudação a todos. E eu inicio, então, com o nosso anfitrião, o professor doutor Fernando Lessa. Por favor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a todos, das pessoas do professor Wagner Costa Ribeiro, representando aqui o IEA e, por consequência, a Universidade de São Paulo. Saúde também, professor José Estevam Castro, da Universidade de Newcastle, e na pessoa dele, a todos os demais componentes da mesa. Para nós, no Memorial da América Latina, é uma satisfação tê-los aqui a todos, vindos de vários países da América Latina, do Caribe, e poder acentuar uma atividade, uma preocupação que está na origem do memorial, da formulação de Darcy Ribeiro, que, ao lado do autor do projeto arquitetônico do memorial, Nehemiah, foi o responsável pela formulação das linhas principais de atuação, dos grandes objetivos, da missão, enfim, do memorial da América Latina, que é, na essência, buscar aproximar os países e os povos que compõem esta região através de um melhor conhecimento recíproco de cada um dos países e dos povos e da realidade latino-americana. Este encontro está situado neste campo, que é, de maneira específica, analisar o problema da água, dos recursos naturais, que toca, portanto, a sustentabilidade na nossa região e, ao mesmo tempo, apresentar contribuições para o melhor encaminhamento possível dessa questão, tanto no plano político quanto no plano científico. E o memorial da América Latina, repito, tem esta função de ser um espaço, um locus, para a discussão dos grandes temas, dos problemas da nossa região e, conhecendo-nos melhor, como dizia Darcy, sermos capazes efetivamente de uma integração verdadeira, genuína. O memorial atua em dois segmentos básicos neste sentido, com este objetivo, com esta missão integradora. O primeiro é este, criar condições para reflexão sobre a realidade, sobre os problemas da América Latina e, tanto quanto possível, buscar soluções e apresentar soluções para esses problemas. de outro lado, também, apresentar aqui, neste espaço do memorial, consagrado já pela presença dos mais brilhantes representantes da cultura e da arte latino-americana, as suas melhores expressões. Então, nós tivemos aqui, desde o início, há 21 anos atrás, os mais autênticos valores da música, da dança, das artes em geral. E eu almoço hoje com o Brown Vega. É um peruano que mora em Paris e é, simplesmente, um dos mais importantes nomes das artes plásticas latino-americanas da contemporaneidade. E vamos ter aqui, no contexto de uma grande exposição de um mega-evento denominado Expo Peru, que terá, inclusive, a presença do presidente Alan Garcia, vamos ter aqui essa exposição do Braun Vega, um artista consagradíssimo e, enfim, muito apreciado. Já esteve aqui, alguns anos atrás, participando da Bienal de São Paulo e nós vamos ter a satisfação de conviver com ele ao longo de duas ou três semanas, já que ele decidiu estar aqui conosco durante esse tempo, quase todo o período da realização da exposição da sua obra. Na dança, bastaria dizer que o memorial foi inaugurado com a apresentação do balé nacional de Cuba, Cuba, que é um dos mais importantes ainda, um dos mais importantes do mundo, dirigido por uma figura estelar que, quando aqui se apresentou o balé na inauguração do memorial, dançava ainda, e hoje não mais, mas o balé se apresentou aqui sob sua direção há cerca de dois anos atrás. Os nomes mais importantes da canção latino-americana passaram por aqui, da música em geral, Piazzolla, Mercedes Sos, Ima Sumac, uma peruana também que morreu há pouco tempo atrás e que será homenageada até a pretexto desta presença do presidente da República, já que o seu nome será dado a uma escola pública da República de São Paulo. E outra homenagem a Aya de La Torre, que é o fundador da APRA e foi líder político, mentor político do atual presidente Alan Garcia. Recebemos há pouco, no início do mês, a presença do presidente da Colômbia em sua primeira visita, depois de eleito e empossado presidente da República da Colômbia. com a Manuel Santos, esteve aqui conosco, visitou este espaço, o pavilhão da criatividade, discursou aqui, homenageou a figura do libertador Simón Bolívar, no busto que tem aqui à frente do auditório com depósito de flores. E, enfim, esteve aqui e me disse à saída que estava muito feliz pelo fato de que a sua primeira visita ao Brasil como presidente se encerrava aqui no memorial. E, bem, esta carga do Memorial da América Latina é, para nós, não chega a ser um fardo, mas é uma responsabilidade que é manter um pouco esta mística em relação ao memorial. Nós temos a satisfação, portanto, de receber aqui os senhores hoje, representando universidades, centros de conhecimento, de saber de vários países latino-americanos e vir aqui com a disposição de discutir, de trazer a contribuição pessoal, cada um refletir sobre um dos problemas mais importantes da atualidade, que são os recursos naturais, sobretudo a água. E eu só lamento que o professor Melfi não esteja aqui. O professor Adolfo Melfi, que foi reitor da USP antes de estar aqui conosco no Memorial, é, atualmente, o diretor do CBL, Centro Brasileiro de Estudos da América Latina. Ele não pode estar aqui, neste momento, na abertura, mas, certamente, estará com os senhores ao longo dessa jornada que prossegue a tarde, amanhã e depois. O professor Melfi dirige o CBL e é também, por consequência, o coordenador da Cátedra Memorial da América Latina, que passou a integrar a rede de cátedras da Unesco. Portanto, uma cátedra que obteve o reconhecimento, para nós, muito importante, da Unesco. E o que representa, já, dos seus cinco módulos já levados a efeito, uma confirmação, um reconhecimento, enfim, do trabalho da excelência da nossa cátedra. Por ela, já passaram figuras da maior importância, uma delas, outro reitor da USP, ex-ministro da educação, enfim, um professor da Universidade Central da Venezuela e vários outros nomes importantes, favorecendo jovens, não só do Brasil, mas de outros países que têm frequentado a cátedra, que têm vindo aqui alguns como bolsistas e, portanto, a convite do memorial, tendo as suas despesas, a sua estada aqui, o seu alojamento, enfim, e a sua presença aqui, custeadas pela cátedra. Pois bem, o professor Belfi tem sido um animador sensível e competentíssimo da cátedra e de todas as atividades do Centro Brasileiro de Estudos da América Latina. E, como presidente do memorial, eu tenho o prazer, obviamente, a satisfação de receber a todos aqui e, ao mesmo tempo, quero formular um voto de que as discussões, as reflexões que vão ser produzidas ao longo dessa jornada sejam todas no sentido de enriquecer o conhecimento, a discussão e a intervenção sobre este importantíssimo tema. e, sendo certo que, creio que já à tarde, o Eduardo Farsetti, de toda maneira, está aí, é o adjunto aqui do professor Belfi no departamento, do CBA, e qualquer coisa que precisar, ele estará à disposição, mas terá breve a presença do professor Belfi, que, além de tudo, é também um especialista nessa matéria. Bem-vindos a todos e tenham uma jornada muito proveitosa, muito útil, premiando o esforço que cada um teve se deslocando aqui para o memorial e tendo participação neste evento. Muito obrigado. Obrigado, professor Lessa, que nos saúda de maneira muito entusiasta e, certamente, teremos aqui uma jornada muito boa de trabalho.